Oi gente linda, é um prazer enorme estar com vocês novamente no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios. E o nosso tema de hoje, do nosso quadro de hoje, é saúde e segurança do trabalho, ou seja, informação e formação. Vocês viram que nos últimos quadros nós temos endossado alguma e reforçado algumas atividades ligadas à gestão de pessoas, né? E a parte de segurança, gente, ela é fundamental para que a gente possa, para que a gente possa proteger o nosso maior bem dentro da nossa organização, que são os nossos colaboradores. E a dica, gente, é informar, formar, padronizar para proteger. Se você não conhece os requisitos, se você não sabe como está a sua empresa e se você não busca profissionais capacitados para auxiliar você, você pode estar infringindo regras e legislações importantes para a proteção do seu maior bem, que é o colaborador. A gente já falou em quadros, em quadros passados, que a nossa gestão da empresa é formada por produtos, serviços, por processos e por pessoas. As pessoas, tanto quanto os processos e os produtos, fazem a nossa organização girar como uma engrenagem. Então, vamos proteger essa parte importante da nossa organização, que faz toda essa engrenagem girar. E para começar a nossa conversa de hoje, como nós falamos, conheça os requisitos básicos aplicáveis à sua organização. Muitos de nós temos várias dúvidas sobre quais são os requisitos, o que é essa tal de NR, essa tal de CIP, essa tal de CIPAT, um monte de coisa, Rose, que só atrapalha o nosso trabalho. E, na verdade, não. Cada organização tem a sua exigência e os detalhes aplicáveis. Por isso, gente, não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que cada organização tem os seus requisitos. Ah, não, mas eu só tenho um colaborador, eu não tenho que fazer nada. Todas as regras de segurança são aplicáveis a partir de um colaborador. Então, sim, fique atento. Vá saber direitinho as informações e não se perca no caminho. E, principalmente, não perca o controle e o atendimento aos requisitos legais da sua organização. E, para falar neles, hoje eu vou dar algumas informações básicas para que você dê uma pesquisada e se familiarize o que aplica ou que não se aplica à sua organização. Então, quando a gente fala de requisitos básicos de atendimento à saúde e segurança, nós estamos falando da Boa e Velha CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é formada pelos próprios colaboradores e existem regras para que se tenha aplicação de CIPA dentro da organização. Nós temos a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que existem também requisitos de para qual tipo de empresa, a partir de qual número de colaboradores ela se aplica. E é uma semana extremamente importante. Por quê? Porque a empresa se organiza para dedicar aquela semana para falar de segurança aos seus colaboradores. Nós não podemos esquecer que toda organização precisa ter o controle de acidentes, até mesmo porque você tem que notificar os órgãos governamentais através da CATE, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, dos acidentes que ocorrem dentro da sua organização. Então, é muito importante você ficar atento. Você sabia que os acidentes de trabalho com afastamento podem influenciar, inclusive, nos seus impostos? Procura se informar um pouco mais sobre isso e veja em que índice de acidentes você está trabalhando hoje, né? Não esqueça que, de acordo com o seu tipo de negócio e aquilo que os seus colaboradores manipulam, você precisa ter os EPIs e os EPCs. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual e os EPCs são os equipamentos de proteção coletivo, né? E você precisa ter o controle, inclusive, de distribuição e troca devidamente assinado pelo seu colaborador, guardadinho, né? E outro assunto importante são os laudos aplicáveis à sua organização, né? Existem diversos tipos de laudos que são exigidos pelas regulamentações, né? Nós temos o famoso PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós temos o PCMSO, que também consta, inclusive, os exames periódicos, né? Aplicáveis ao nosso colaborador, de acordo com o tipo de serviço da sua organização. Nós temos o LTCAT, nós temos o PPP, é uma sopa de letrinha, mas que são necessárias para que a gente acompanhe a saúde do nosso colaborador e as condições do ambiente de trabalho que nós estamos oferecendo para esse colaborador. De forma a garantir o quê? A qualidade do seu produto e do seu serviço. Por quê? Porque um colaborador que esteja bem protegido, ele vai, com certeza, produzir melhor. E uma outra informação importante que faz parte aí, que você precisa se familiarizar, são as NRs, que são as normas regulamentadoras. São elas que definem o que se aplica ou não se aplica ao seu tipo de negócio. E olha, o nosso governo está fazendo, já há algum tempo, um trabalho incrível de revisão dessas normas regulamentares. Fazia muito tempo que elas não eram observadas, né? Revisadas. E eles estão fazendo um trabalho incrível, inclusive, para simplificar e ser justo. Acima de tudo, justo nessas exigências. Então, é sempre importante você se familiarizar, ter profissionais capacitados, seja terceiros ou seja internamente na sua organização, de acordo com o porte, você precisa ter realmente, né? Para que você conheça as dicas e as informações necessárias para esse trabalho. E olha, gente, hoje a gente vai dar a dica do nosso especialista, que é o nosso parceiro da Pereira Prado. Ele vai falar com a gente a respeito da aplicação das principais NRs. Então, para que você saiba todas essas dicas das principais NRs e para o que elas servem, eu convido o meu parceiro, o meu amigo, Risse Pereira, da Pereira e Prado Engenharia. Fala, Risse, dá suas dicas aí para o pessoal tirar as dúvidas sobre a aplicação das NRs e para que elas servem. Fique atento às dicas do nosso amigo Risse. Olá, pessoal. Meu nome é Risse, somos a Pereira Prado Engenharia de Serviços. Estamos aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre algumas normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, surgiu através da Lei nº 6.514, de 1977. Essa lei deu origem à portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, que aprova as normas regulamentadoras. Hoje o Ministério do Trabalho tem 37 normas aprovadas. Elas estabelecem requisitos mínimos de segurança e saúde do trabalho. Essas normas são obrigatórias para todas as empresas que possuem profissionais regidos pela CLT. Isso significa que se você descumprir alguns dos itens estabelecidos em normas que regem a sua atividade, será penalizado, como previstas na lei. Cada norma estabelece as disposições complementares envolvendo as peculiaridades de cada atividade e o setor. E vamos falar de três delas em específico. A NR11, que menciona o trabalho, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, como empilhadeiras, transpaleteiras, pontes rolandes, plataformas elevatórias, entre outros. Todos os processos industriais ou comerciais envolvem a movimentação de algum tipo de carga. Hoje, na era da internet, as movimentações são pouco visíveis, uma vez que os produtos simplesmente chegam até nós de maneira automática. A norma é de cumprimento obrigatório para todas as empresas que atuam no Brasil e executam atividades enquadradas em sua regulamentação. Ou seja, empresas que transportam, movimentam e armazenam cargas. A norma serve para assegurar que todos os operadores estejam utilizando seus EPIs adequadamente. Asegurar que os equipamentos e veículos estejam em situação regular de manutenção e operação. Asegurar também que materiais perigosos estão sendo movimentados e transportados por profissionais devidamente habilitados. Além destes itens, uma série de outros requisitos que são obrigatórios para as empresas que movimentam cargas de maneira geral, devendo ser inclusos nos programas de trabalhos das companhias. Outra norma muito importante é a INEI 12, que fala sobre a segurança no trabalho e máquinas e equipamentos seus anexos, que definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos seus trabalhadores. Ele estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, nas fases de projeto, utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização e exposição. Ela cerca os mais diversos tipos de equipamentos de maquinários de uma ampla variedade de áreas, onde podem porventura ser utilizados. Da mesma forma, além de estabelecer uma série de instruções sobre os procedimentos mais adequados de uso do equipamento em questão para operá-lo. Para melhor entendimento de proteção de máquinas, imagine uma prensa onde há um grande risco de prensamento das mãos e outras partes do corpo. Fazemos uma apreciação de risco e instalamos uma proteção para evitar tal acidente. Instalamos um acionamento duplo, onde o colaborador precisa utilizar as duas mãos para acionar a máquina, evitando assim a utilização de uma delas para ajustar a peça. E por último, e não menos importante, a NR13, que trata-se de uma norma que determina os requisitos mínimos para a gestão da integridade física estrutural de caldeiras, vasos de pressão, tanques de armazenamento e tubulações de interligação, ligadas à operação, inspeção, instalação e manutenção. Resumindo, podemos dizer que ela pode oferecer várias vantagens, como redução dos danos do patrimônio físico da empresa, diminuição do número de acidentes, mapeamento de riscos que podem causar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, redução dos encargos trabalhistas e previdenciários, Para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores envolvidos, a aplicação da NR13 é obrigatória nas organizações que tenham esses equipamentos instalados. Vale dizer que a norma está baseada nas verificações de acidentes gerados por falhas e falta de equipamentos de segurança. E além das normas de regulamentadoras, também trabalhamos com projetos estruturais, utilizando os métodos dos elementos finitos e projetos dedicados para cada cliente. Fazemos com que seus custos sejam menores à produção e seus ganhos sejam maiores. Podemos citar, como exemplo, um cliente que fizemos um projeto para que pudesse fazer o ensacamento automático de seu produto, em que o mesmo era feito manualmente e que demorava algo em torno de 3 minutos, para ensacar o produto de 20 kg. E com o nosso projeto, ele consegue fazer esse processo de ensacamento de até 3 sacos por minuto, ganhando assim tempo e dinheiro com sua produção. Obrigado a todos pela atenção. Tenham um excelente dia. Forte abraço. Viram quanta informação importante trazida pela Pereira e Prado? Então fica aí, hein? Se você precisa dar uma reformulada na gestão de segurança, saúde e segurança do seu trabalho, eu convido vocês a procurarem a Pereira e Prado, através do meu amigo Risse Pereira, nas mídias sociais, para que ele possa avaliar como está o atendimento às NRs pertinentes ao teu negócio. E se você quiser conhecer mais parceiros da Alcântara Administração e Treinamento, eu convido você a procurar, nos procurar nas nossas mídias sociais. Eu tenho certeza que você vai encontrar um parceiro ideal, seja na área de recrutamento e seleção estratégico, seja como assistente virtual, seja na prestação de serviço de cadastro de produtos e cadastro gerais na sua organização. Você que está mudando de sistema, está precisando de apoio para reformular a sua parte cadastral aí dentro da empresa, procura Alcântara, nós podemos ajudar você nesse trabalho. Agora, se você precisa também de consultoria na parte de supply chain e logística, pode nos procurar, nós temos o parceiro ideal para te ajudar nesse tipo de atividade. Precisa de apoio em gestão jurídica? Nós temos o nosso parceiro da WB Advogados Associados, que também está à sua disposição para esclarecer todas as suas dúvidas sobre gestão jurídica. Quer mais? Procure o Risse, da Risse Pereira Prado. Ele vai te ajudar a analisar todas as suas exigências aplicáveis. E não esqueça da minha, não mais importante, a minha amiga e a minha querida parceira Gabriela Zacariotto, que cuida e vai te dar um monte de dicas aí para você arrasar nas mídias sociais. Então é isso, gente. Alcântara tem aí parceiros adequados para a sua organização. Então vem com a gente, procura a gente nas mídias sociais. Vai ser um prazer tê-lo como meu parceiro e tê-lo como meu cliente também. Foi um prazer estar com vocês nesse quadro de hoje. Nos vemos novamente no nosso próximo quadro. Até mais!